Olá rapazes, aqui é a Boiadeira Estão preparados para o... Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chapa o caramba Bota o vermelho, brisque não chegar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chapa o caramba Bota o vermelho, brisque não vai chegar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos, o pião não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos, o pião não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chapa o caramba Batom vermelho, brisque não chegar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a briga, deixa pra caramba Bota o remédio, deixa pra caramba Quero ver descer, quero ver descer Grande, nós somos embaçada Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir